Oi gente, de novo! A gente só quer vir E vem até aqui E até o chão Olha aqui E no chão Tô brincando, vamos ficar não É lindo Olha aqui Tcharam Tem que ter um pequeno pra vir Olha, é apaixonado por tudo Olha, é apaixonado por tudo Quer encerrar pra fazer o valeu? Valeu